Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou mostrar para vocês hoje o que eu trago dentro da minha caixa de bordar. Ótima, que protege o material, deixa organizadinho. Essa é a caixa, é uma caixa muito boa, eu gosto muito dela. Olha, encontrei numa loja aqui na minha cidade chamada Tatique. Hoje vou mostrar para vocês o que eu tenho dentro da minha caixinha de bordar. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cards, para vocês conferirem que é o vídeo o que eu trago dentro da minha caixa de costura. Em breve também, vou mostrar a caixa de crochê. Tirei várias toalhinhas daqui de dentro, são trabalhos que estão agora no momento já organizados aqui. Olha, quantas coisas eu tirei daqui de dentro. Ó. Revistas, várias revistas. Tudo isso saiu daqui de dentro dessa caixa. Ó. Isso aqui não é daqui, é da caixa de crochê. Vou colocar as revistas que eu estou usando no momento, né? Vou colocar elas aqui. Vou deixar uma no fundo e as outras depois eu apoio assim nas laterais. Vamos lá. Só vai ficar aqui dentro o que eu estou usando no momento, para trabalhar, né? os materiais, ó. Já todo organizado. Já separei também de bordado, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Quero dar dicas a vocês. Vou deixar uma tesoura. Eu sempre gosto de ter uma tesoura em cada caixa. Para não ficar corre para lá, corre para cá, pega a tesoura, está na outra caixa, entendeu? Já vou deixar aqui. Agora eu vou passar para a outra parte, que é essa. Que é a que está mais confusa. A cor dela é linda, né? Com aquele marrom. A cor dela é linda, né? Vamos ver exatamente o que ficou aqui dentro, olha. Um travesseirinho, né? Alfineteiro. As toalhinhas. Olha. Vou mostrar com detalhes para vocês verem quanto essa caixa é boa. Olha, tem várias toalhinhas. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro. Vou colocar mais essa aqui. Quatro, né? Tem essas linhas aqui, ó. Metalizadas. Já vou deixar nesse cantinho. Sempre gosto de botar um detalhezinho com brilho, né? Para dar mais uma graça. Principalmente se for de meninas. Uma lixa de unha. Porque geralmente minha unha às vezes quebra, né? Desfia e fica pegando no material. Dá nervoso. Aí eu já deixo aqui. Já lixo para não precisar estar levantando, né? Só levanto mesmo assim, de vez em quando, para tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um cafezinho. Porque tem que piscar também, né? Para dispensar as vistas, né, gente? Aqui ficaram as revistas do momento. Um bloquinho. Você já sabe que eu gosto, porque, olha, sempre digo que a inspiração, ela vem com você em ação. Se você ficar prostrada, procrastinando, a mente vai ficar trabalhando negativamente. Mas, quando você entra em ação, a inspiração, ela vem a seguir. Faça o teste, só. Se levanta, né? Comece a trabalhar, que você vai ver. O ânimo vem, vem tudo. Tudo de bom. Às vezes vem uma dorzinha também no corpo, né? Mas faz parte. Então, viram? Viram aqui? Olha. Ainda vou colocar mais essa. A tesoura. E o travesseirinho. Olha. Aqui ficou assim, ó. Aqui são as cartelinhas. Opa! Faz parte. Essas cartelinhas, eu até ensinei a fazer aqui. É tão simples, gente. Em formato de carretelzinho. Inclusive, eu vou mostrar o que eu vou fazer com elas em um outro vídeo. Elas vão ficar muito bonitinhas. Então, aqui, ficaram elas, né? Deixa eu empurrar aqui, pra caber tudo. E... Bom. Aqui ficaram. O que são? São as sobrinhas, né? Do trabalho. Que eu deixo aqui, pra não precisar tá mexendo nas meadas. Né? Aqui ficam as cartelinhas de agulhas. Olha. Dá a fina e dá mais grossinha. Aqui, reserva, né? E... Aqui também. Eu já deixei, olha. Agulhas de bordar. Mas o que eu vou fazer? Depois, eu vou colocar a numeração. Entendeu? Em cada uma delas. Esses carretezinhos de linhas. Já com as sobrinhas organizadas, né? O legal, depois, eu vou organizar por cores. Mas, fica pra um outro vídeo. Aqui também. Aqui tem... Olha que legal esse anelzinho. Ele é um... Tu coloca no dedo, né? Ele tem uma laminazinha. Ele corta a linha pra você. Olha que legal. É só você colocar no dedo, né? Aí, ali mesmo, você já... Gostei muito. É... Aqui também tem agulhas. Aqui tem o... Cortadorzinho de linha, também. Tem esse aqui também maior. Tem esse alfineteirão. E até que essas daqui... Deveria estar lá na caixa de costura. Tem também os... Pra desmanchar, né? O... Bordado, que saiu errado, né? Não pode perder um pontinho. Aí, tu desmancha que isso aqui é uma beleza. Bem mais rápido que a agulha. Uma tesourinha. Pra cortar mesmo, bordado. Também, muito boa. A fita métrica, caso eu queira medir algum trabalho. O lápis. Com borracha. Tudo isso aqui, eu gosto de deixar aqui dentro. Pra eu ganhar tempo, entendeu? Que aí eu sento pra bordar e... Isso aqui é de um outro bordado. Um outro vídeo, eu explico melhor como eu organizo. Quando chega uma encomenda grande. Mas fica pra um outro vídeo. Esse vídeo aqui, na verdade, eu quero falar... Mostrar mais a organização da caixinha de bordar. A meta aqui é essa. Então... Estão aqui. Os lápis também. Tesourinha. Fitinha métrica. Olha como cabe tudo, né? Organizada. Prontinha. Agora é só... Mãos à obra. E bordar. Bordar e bordar. Pedi a vocês que não se esqueçam. De... Deixar seu like. Pra ajudar o canal, né? E... Aos poucos ele está crescendo. E assim... Mais pessoas podem ter acesso... Ao canal Além da Dor. E aí 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 E aí